Estou eu aqui pensando qual o bebê que eu vou trocar a Rolpintia hoje Porque os meus bebês quase todos precisam fazer troca, minha gente Eu acho que desses aqui que estão nessa prateleira, acho que só é ele que não Mas no mais todos precisam fazer troca Ai que coisa mais linda Lindos, lindos, lindos Eu acho que eu vou pegar a Laura Porque assim, o Miguel, ele é a Eliane A Laura e o Vitor Hugo também Porém o Miguel tá com a boquinha fechada, tá vendo? Foi a Ana Rosa quem fez Esse aqui eu não sei quem fez, o Vitor Hugo, por quê? Porque eu comprei de terceiros A Laurinha também eu não sei quem fez Não me lembro, eu acho que já me falaram, mas eu esqueci Enfim, esqueci Eu acho que eu vou pegar a Laura e vestir de menino Porque eu quero ver como que fica de gêmeo com o Vitor Hugo Porque os dois tem a boquinha aberta O Miguelzinho não, tem a boquinha fechada Acho que eu vou fazer isso Vou pegar a Laurinha, que faz acho que uns 70 anos que tá com essa roupinha E vou trocar de roupa, colocar uma roupinha de menino Aí vocês me falam como que ela ficou de menino, tá bom? Então, bora lá Pegar essa criança e mudar E por que não, né minha gente? Porque meus bebês são meninos e meninas Não tem problema nenhum, não é mesmo Mas antes de começarmos Não se esquece Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Lembre-se que você vai sempre poder ver essas lindezas É só ativar o sininho Que o YouTube vai te avisar quando lançarmos vídeo novo E também curta o vídeo Aproveita e curte agora Lá na frente você vai ficar olhando essa lindeza Que vai esquecer de clicar em curtir, tá bom? Então aproveita e clique agora em curtir E também comente nem que seja um coraçãozinho Porque tudo isso, gente, é muito importante Para o engajamento do canal O YouTube vai entender que você realmente gostou do que está vendo E vai te avisar, engajar o vídeo Isso é muito bacana Muito bom Para que o canal cresça ainda mais e mais Agora sim, bora para o vídeo Prontinho Vamos trocar essa criança linda Primeira coisa que eu fiz Foi tirar o brinquinho Eu tirei antes Porque estava bem grudadinho Porque faz tempo que está com esse brinco Então eu tirei antes de começar a gravar Porque eu tive que pegar uma pinça Enfim Agora eu vou tirar O lacinho Que aliás O lacinho já Está com a fitinha já até cortada Olha Porque eu puxo mesmo e eu corto Na hora de tirar Porque eu não quero ficar danificando o cabelinho do bebê Sabe? Vamos tirar tudinho Pronto Tirei Agora Só para vocês verem, gente É assim, olha A parte de trás do lacinho, tá? Só tinha amarrado antes para ficar melhor Agora sim Vamos tirar o sapatinho Porque da outra vez Meu bem falou Que eu tive que tirar o sapatinho primeiro Eu tirei do neném Que eu fiz o vídeo anterior O sapatinho por último Ai, pessoa Vou tirar o vestidinho Infelizmente isso aqui não é de tic tac Então vai dar um pouquinho mais de trabalho Eu gosto de já pegar e já puxar tudo Gosto mesmo Eu gosto de facilitar minha vida Pronto E como eu sempre falo Eu posso fazer menino ou menino Dos bebês que são com corpo de tecido Sabe? Quando eles são com corpo de vinil Não dá Porque já tem um membro Ou tem a pepequinha Ou tem a piroquinha Aí não dá Esse vestido é lindo Mas está na hora de colocar para lavar Está até empoeirado Coitado Pronto Esse aqui é o elastiquinho Que estava ali Que eu arrebentei Prontinho A roupinha que eu vou colocar Na Laurinha Que agora vai ser menininho É esta aqui Deixa eu mostrar para vocês Porque está aqui atrás Eu vou colocar Este macacão Que eu espero que sirva Na bebê Que eu não tenho noção nenhuma E depois Na hora de colocar de volta na prateleira Eu vou colocar esta toquinha Não vou colocar a toca do próprio macacão não Tá? Vou colocar também A meinha nela Essa aqui Tá? Então vamos lá Vou colocar a primeira meinha Acho que pode colocar a primeira meia Né gente? Como eu disse Eu não sei quem fez essa bebê Porque Eu comprei de terceiros Então para não cometer nenhuma injustiça Eu vou Deixar assim Sem falar o nome da sequinha Tá bom? Então vou colocar aqui Então quando vocês enjoarem Assim da bebê como menino ou menina Se for corpo de tecido Façam isso gente Vistam de menino Que é menina Vistam de menina Ou que é menino Para mudar um pouquinho Acho que vou colocar assim Né? Assim Em que criança Eu posicionei o celular E eu não estou vendo O que está filmando Então vai Sempre na sorte Quando eu filmo assim Eles na cama Eu coloco no pedestal E vai meio que na sorte Sabe? Às vezes se desfocar Me perdoem Porque eu realmente não estou vendo O que eu estou filmando Se vocês verem meu cachorrinho Para cima e para baixo Aí não liguem Porque ele fica perto Sempre que eu estou gravando Com os bebês Vamos ver aqui Pegar a mãozinha da criança Filho Tem que ir por ali Por ali Por ali Não dá para você passar por aqui não Tá? Não dá porque senão você vai derrubar tudo Ele é assim Ele fica na frente Perto Do lado Porque parece que ele tem ciúme Sabe? A minha cachorrinha Está aqui atrás de mim Eles ficam grudados Quem tem cachorrinho em casa É assim também? Tem um grudinho dentro de casa? Contem para mim Faça o favor Contem para mim Se vocês também têm Esse grudinho de quatro patas Com vocês Vamos colocar o tamanguinha E torcer para servir Viu? Como eu falei Eu não sei não Eu não tenho noção de tamanho Eu pego a roupinha Vejo que é grandinha E aí eu tento colocar Nos bebês maiores E assim é feito Prontinho Agora A última parte Orem Que ela tem uma perna gorda Leã tem perna gorda, gente E vamos torcer para servir Como eu estava dizendo Antes do meu lindão aqui Me interromper Eu não tenho realmente ideia Do que serve Então eu pego só assim Eu coloco na frente E vi que é mais ou menos o tamanho Eu vou lá e tento colocar Outra coisa Eu enjoo Muitas vezes assim Olha para a carinha Eu enjoo Falo assim Ai queria tanto que esse bebê Fosse uma menina E se é corpo estecido Não tem problema Eu não vou pedir para fazer outro bebê De jeito nenhum Eu só troco a roupa Simples assim A menos que eu queira gêmeos Aí é uma outra história Eu gosto de alguns gêmeos Eu tenho alguns gêmeos Que coisa linda Eu tenho alguns gêmeos E gosto Mas não dá, né gente Se eu for ter gêmeos de tudo Haja espaço e dinheiro Porque não adianta ter uma coisa Se não tem outra Se tem espaço Não tem dinheiro Não adianta Se tem dinheiro Não tem espaço Também não adianta Peraí gente Se eu colocar meu bebê no chão Vem filho Não te ama, viu? Peraí minha gente Ai meu Deus São 10 quilos Para pegar no colo Pela misericórdia Olha A pernoca Está bem justinha Porque ela tem realmente Ela tem realmente coxas grossas Quem já pegou um lião Ou tem um lião Sabe o que eu estou dizendo Tem as coxonas Pronto Aqui foi Ah, serviu Pronto Vem aqui Agora tem essa parte Ok Ficou bonitinho Ficou bonitinho Olha Deixa eu ver com a toquinha Antes de pentear o cabelo Olha que fofo Que coisa mais linda Daqui a pouco eu pego o celular Para fazer uma panorâmica Para vocês verem A neném Ah, neném não, né? O neném Que por um tempo Vai ficar vestidinho assim Né, meu amor? Vamos umedecer Para poder Pentear essa cabeleira Essa criança é linda, gente O Kitilian Ele é muito bonito Muito bonito mesmo Ele é bem realista Eu pelo menos acho Bem feito Ele fica bem realista Eu já vi alguns bebês Que não são tão bem feitos Aí ele fica muito Uma caricaturazinha, sabe? Mas quando é bem feito Minha nossa Meu Deus Olha que lindeza Eu sei que eu tô molhando bastante Mas é que faz tempo Que eu não passo um pente Nesse cabelo Judiação, mamãe Sujando tudo A carinha do bebê Deixando todo molhado Parece até que tá chorando Mas não é, né? Graças a Deus, né? Que se eu só começar a chorar Eu não saio correndo, não Eu fico rica Porque eu levo pra TV E falo assim A minha boneca está chorando Me perguntam Mas você não tem medo Se essas bonecas Começarem a se mexer Porque tem bastante Aqui na prateleira, né? Mas eu falo não Eu não Se começar a se mexer Eu fico rica, minha filha Eu fico rica Levo pra TV e falo Vocês vão se mexer agora Toy Story ao vivo Vamos pentear de ladinho Sem a franjinha Vamos ver como é que fica Faz tempo que eu tô com vontade De fazer isso Mas a coragem deixa? Não, né? Claro que não Coragem não deixa Porque é tanto Bebê pra trocar Assistiram os outros Vídeos Os dois anteriores Que eu lancei Gente Tem Foi na semana passada E foi no domingo também Pra vocês me ajudarem A escolher o nome Um eu já escolhi Depois eu falo pra vocês Mas eu já escolhi O nome de um Depois eu mostro pra vocês Em outro vídeo Porque ele está lá em cima Eu não vou pegar ele agora É que eu tenho que pentear Bem pra trás Porque eu não vou cortar O cabelo da criança Porque eu não sei Se vai ficar menino Pra sempre, né? Então eu não vou cortar O cabelo da criança Pronto Apesar que o Vitor Hugo Tem franja Hum Deixa uma franjinha Nessa criança Olha que lindo Gente que fala assim Ai, mas O Leão é orelhudo Uai, tem criança orelhudo Nem por isso é feia Olha Que coisa mais linda Hum Apaixonado estou Lindo Esse aqui não precisa Me ajudar a escolher o nome Viu? Que esse daqui Já tem que é a Laura Ainda não sei Se eu vou manter Como menino Então não precisa Me ajudar Deixa assim mesmo Olha Que coisa mais linda Gente Que lindão Amei Não adianta Eu amo os bebês menino Amo, amo, amo Acho a coisa mais linda Eles de menino O que vocês acharam? Conte pra mim Eu vou pegar o celular agora E fazer uma panorâmica rapidinho Pra vocês verem ele em detalhes Tá bom? Prontinho Olha que lindeza Que coisa mais linda E eu acho que eu mudei de ideia Eu não vou colocar essa toca não Vou colocar a toca do próprio macacãozinho Pra deixar ele na prateleira Eu amo esse macacão É lindo Olha que lindas mãozinhas dele Olha minha gente Que lindeza Olha que lindo Olha que bebê lindo Lindo, né? E aí, me falem O que vocês acharam? Melhor menino Ou melhor menina? De menino Ou de menina? Contem pra mim Faça o favor Deem a opinião de vocês Coloquem aqui embaixo Ai, não sei Eu gostei tanto ele de menino Eu acho o Leão Muito lindo de menino Muito, muito lindo Olha que lindeza Olha que fofo Oh, meu Deus Lindo demais Olha que lindeza, minha gente Vou colocar a toquinha Pra vocês verem E com toquinha Ficou Assim E aí, titias O que vocês acharam? Vocês acham melhor de menino Ou menininha? Contem pra mim Faça o favor Me ajudem Ele vai ficar um tempinho assim De menino Que eu achei lindo Mas o que vocês acharam? Hum Difícil, né? Eu sou linda De qualquer jeito Muito fofo Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Opa, vem cá neném Pra cá Isso Não se esqueçam Se ainda não é inscrito Ficou até aqui É porque gostou Então se inscreva no canal Não saia sem curtir o vídeo Ok? Isso é muito importante Também deixe um comentário Me fala Gostou mais dele Menina Lá no início Ou de menino Aqui no final Falem pra mim E se for menino Me dê sugestão de nome Agora vou ter que pedir, né? Se você achar Que ele fica melhor de menino O menino que é gêmeo dele É o Vitor Hugo Que nome vocês acham que eu dou pra ele? Tem que ser um nome composto mesmo Enquanto ele estiver de menino Que nome vocês acham que eu posso dar? Hum, difícil, né? Enfim Então não se esqueçam Se inscreva Curte o vídeo Comente bastante Não sabe Ficou indeciso Se é menino ou menina Não sabe Decidir o nome Também ficou que nem eu Assim confusa Não tem problema Curte apenas com o coraçãozinho Sempre que vocês deixam Um comentário Curtem Vocês engajam o canal É muito importante Pra que ele seja enviado Pra mais pessoas Tá bom? Também Se ainda não ativou o sininho Faça isso agora Aí você vai receber notificações De outros vídeos E é isso Como eu sempre digo Beijos no coração De cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau